DJ WN E aí DJ Gem, que a mão tá aqui na faixa E a mãozinha lá, e a mãozinha lá, vai pro Lina Capitão E elas com o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha, mas tá tirando um Tá mesmo sem ter brocha, e se alcançar do jet Vou sacar na lancha, todo fim de semana É festa na marina, ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se faltar nós vai buscar Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me ver uma dose de roe a salu, pra combinar com a lente da juju Dourado, os cordão no pescoço Me deixar mais ricoso, me corte grosso e fabilado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, essa escolhi a dedo Morena verdadeira do cabelo cacheado Tem cinco tatuagens, mexe, sal, usar os claros E se tiver solteiro eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, muita paz de amanhã já Deixa eu lhes falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro, bota a carne pra assar Quarenta grau, só mulherão, areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro rebolado sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra prima E que monaliza Maravilha, dona da Marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eu lhes falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN Samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prota A sereia samba não profira A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Fez boca na mesa E no repertório é a de popular Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na voz Abertos, 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 abertos Obrigado.